Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 15 de julho, estamos na 15ª semana do Tempo Comum. E nesse momento, vamos atentamente escutar a Palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos outros companheiros eram permitidos comer, mas unicamente ao sacerdote? Ou nunca leistes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação Nós temos, no episódio de hoje do Evangelho, início do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, nós temos uma realidade que foi muito presente no Ministério Público de Jesus, que foi esses embates, essas discussões que Jesus teve, esses momentos de que, entre eles, o grupo dos fariseus, eles tiveram atritos, tiveram realidades discordantes, principalmente porque, como o próprio Senhor disse, Ele veio levar a lei à plenitude. Ele veio também, de uma certa forma, esclarecer e pontuar qual de fato era o objetivo da lei. E, principalmente aqui, nessa crítica que os fariseus fazem, porque, para os fariseus, o sábado você não poderia ter nenhum tipo de trabalho. Era algo que era vivido de uma maneira muito rigorosa, Havia um rigorismo muito grande. Então, vendo aqueles discípulos tirar espigas para comer, ali se configurava, na cabeça deles, um trabalho. Eles não levavam em consideração que aqueles homens estavam famintos, por exemplo. Então, de fato, ali a lei, a realidade do rubricismo, da prática legal, se sobrepunha à própria realidade humana. Acaba que, em nome de uma lei religiosa, se desumanizava a pessoa. E, de fato, isso é uma realidade que nós temos que ter muito cuidado no tempo de hoje e pedirmos à graça do Senhor que isso se esclareça. Porque, também, mesmo nós sendo cristãos, nós podemos vivenciar realidades no qual, muitas das vezes, uma realidade, talvez, demasiadamente moral, aquilo que a gente chama de moralismo, pode machucar, pode não fazer bem, pode desconfigurar uma verdadeira experiência de Deus, uma verdadeira vivência da nossa fé. Por exemplo, muitas das vezes, nós temos também regras, nós temos também mandamentos. Nós temos, por exemplo, um de irmos à missa aos domingos. Nós somos chamados como cristãos a guardar os domingos e festas, e a forma mais eloquente é ir à missa. Mas, com que espírito eu estou indo a essa missa? Eu posso estar ali na missa somente para cumprir um preceito, como nós falamos, para ali cumprir o mandamento. E vivo aquela celebração de uma forma somente normativa. Vou lá porque eu tenho que ir. É uma obra de autoridade porque eu me considero, um dia, eu escolhi ser cristão. Com tudo isso, é um rigorismo. Claro, nós temos, isso não impede. Mas, quando Jesus fala daquela realidade da misericórdia, mais do que a misericórdia, o sacrifício, você está falando, é preciso resgatar o espírito da vivência, o espírito da vivência da fé. Eu vou à missa porque é ali a celebração da realidade central da minha vida. Porque, se eu sou cristão, a realidade de Cristo é a realidade eloquente, é a base, é de onde tudo vem, para onde tudo vai. Então, a missa tem um outro enfoque, que não é somente um bater cartão, uma realidade burocrática. É uma realidade vital. É uma realidade espiritual, que eu sou chamado a me renovar. E isso serve para todas as realidades da vida de fé. Na verdade, o que Jesus quer nos levar é a plenitude. É sairmos de uma realidade somente legalista, ritualista, e para o espírito, e para a profundidade, e para o sentido daquilo que, de fato, pode nos conceder vida e salvação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.